Segue até o próximo domingo a segunda-feira setorial de Aratiba que busca incentivar o comércio local que abre as portas no sábado e domingo também. Além de shows que acontecem em cima de um caminhão trio elétrico que percorre as ruas da cidade, a feira também conta com exposições na Praça Central, feira do livro, do artesanato e exposição de carros antigos. O AU conversou com o secretário de administração de Aratiba, Leonardo Bortolotto, que falou sobre a importância da feira para a cidade. Secretário, uma programação bastante intensa, mas principalmente movimentando a economia nesse aniversário de Aratiba, né? Com certeza, esse evento tem o objetivo de movimentar a economia local. A gente criou esse evento no ano passado, ainda durante a pandemia e esse ano nós estamos repetindo, foi positivo, foi um sucesso e esse ano com certeza a gente está comemorando 67 anos de emancipação do município de Aratiba com esse grande evento e apoiando, incentivando o comércio local, né? Um comércio com qualidade, com promoções e também entretenimento entre as famílias local e desde já de toda a nossa região. A feira setorial nasceu em Aratiba, é original daqui, né? Mas já está se esparramando o Brasil lá fora, né? Isso, a gente tem a Expo Ara, que é a maior feira do nosso município, evento. E aí foi criado devido a não poder aglomerar pessoas durante a pandemia. A ideia foi então o comércio trabalhar em seus locais. E através do trio elétrico e outras promoções, a gente passou o final de semana com esta festa para incentivar e apoiar o setor econômico do nosso município. E tem muitos municípios levando esse exemplo daqui para fazer em outros pontos do Estado e do país, inclusive, né? É uma das melhores formas de incentivar o empresário que batalha o ano inteiro e uma forma do poder público investir apoiando então as empresas locais. Então, vamos lá.